Música Privatizadas em 2009, os trechos da BR-324 entre Salvador e Feira de Santana e os da BR-116 Sul entre Feira e a divisa com Minas Gerais, pouco melhoraram. Os motoristas ainda encontram asfalto velho, cheio de remendos e acostamentos desnivelados. A estrada passou por uma recuperação de emergência antes da inauguração da primeira praça de pedágio, em dezembro de 2010. Oito meses depois, a única grande obra concluída foi a implantação de nova praça de pedágio entre Candeias e Simões Filho. Insatisfeitos, usuários reclamam da má qualidade do serviço e de pagar para rodar em uma via que ainda não foi recuperada. Você pega um final de semana, feriado prolongado é muito grande o fluxo, então essa rodovia tem que ser melhorada e bastante. Uma rodovia igual essa aqui, de Feira de Santana até Salvador, que dá 100 quilômetros, mas na verdade o pedágio está a 70 quilômetros, dois pedágios de 70 quilômetros, não tem loja. Uma rodovia pedagiada precisava ter mais conservamento, porque só está conservando os canteiros. Direto a gente está pedindo para eles melhorarem as condições de estrada, né? Agora isso aí depende do governo. Outro dia quebrou um amigo nosso aqui, às 5 horas da tarde, foram socorrer ele 9 horas da manhã no outro dia. Outro dia quebrou um amigo nosso aqui, às 5 horas da manhã no outro dia. Falou-se! Transcrição e Legendas Pedro Negri